Existem várias temáticas quando a gente fala de concurso público Pensando na fisioterapia, se vocês quiserem citar aí no chat, vocês podem citar Mas a gente tem saúde da mulher, a gente tem SUS, a gente tem neuro, ortopedia, geriatria Se eu tivesse que citar um monte de tema específico, não ia caber nesse vídeo E não ia andar só 10 temas Então, o que eu fiz? Eu separei as grandes áreas, beleza? E eu juntei 10 temas específicos Então, tem área que tem 3 temas, tem área que tem 2 temas E eu vou colocar aqui para a gente o slide, vocês estão vendo aí Para que a gente consiga conversar aqui, para que a gente consiga desenhar E aí, Mirella, tudo bem? Mirella está no chat, tudo bem, Mirella? E aí, gente, eu vou colocar aqui e eu vou fazer... Eu trouxe algumas questões, mas eu vou listar com vocês os 10 assuntos mais cobrados Como eu disse para vocês, eu dividi em grandes áreas Então, eu vou dividir da seguinte forma, galera Então, vai anotando aí comigo, que eu vou mostrar para vocês como esses temas são cobrados Então, eu dividi em neuro, eu dividi em geriatria Eu dividi em ortopedia E eu dividi em respiratória Tudo bem? Então, a gente vai estudar 10 temas dentro dessas áreas específicas aqui Beleza? E aí, pessoal, vamos lá Do começo aqui para a gente entender Em neuro, os temas que mais caem Eu trouxe dois aqui que são, assim, top 2, né? Do que cai Primeiro é TRM O que é TRM, Débora? Traumatismo raquimedular Só que dentro de traumatismo raquimedular, pessoal O que mais cai são as síndromes medulares Não vai cair para você Se o paciente é paraplégico, se o paciente é tetraplégico Ele quer saber o que aconteceu na lesão Ele quer saber que tipo de lesão na medula ocorreu E a gente tem um especial, inclusive Que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada Beleza? Então, em neuro, o que mais cai é TRM Seguido do nosso clássico, pessoal Acidente vascular cerebral Que a gente também, né? Pode chamar de acidente vascular encefálico Apesar do certo a gente falar de AVC aqui, beleza? Então, esses são os top 2 de neuro Quando a gente olha para a geriatria A gente vai ver que geriatria, né? A saúde do idoso Ela anda de mão dada com a neuro E a gente tem duas patologias Que acometem muito Acometem não, né? Que acontecem muito nos concursos Que são os clássicos Eu tenho certeza que você já viu essas doenças nos concursos Que doenças são essas? Doença de Parkinson e Alzheimer Pessoal, quando a gente fala de fisioterapia A gente tem esses dois temas na geriatria Pode apostar Doença de Parkinson, às vezes, tem 3, 4 questões Se você, por exemplo For prestar uma prova para residência Existe residência que é específica para geriatria E esses dois temas chovem nessa prova Nesse tipo de prova Beleza? A gente teve há um tempinho atrás A prova da UF Onde a gente viu muito, né? Sobre doenças de Parkinson Na neuro Eu não falei aqui Mas a gente tem a neuroanatomia muito presente Então a gente tem que tomar cuidado E dar uma atenção especial nesses assuntos Quando a gente olha para ortopedia, pessoal E aqui eu confesso que eu tive que pedir ajuda Para o meu amigo Frederico A gente tem 3 temáticas importantes E que não são fáceis E a galera, às vezes, deixa de estudar Que temáticas são essas? A gente tem artroplastia total de quadril Artroplastia total de joelho E a gente tem as fases da inflamação Isso daqui é o que mais cai quando o assunto é ortopedia, tá, pessoal? Então a gente precisa ficar ligado nisso aqui Em respiratório, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Respiratório O tema que mais cai é Ventilação mecânica, né? Invasiva E ventilação mecânica não invasiva VNI, né? Não invasiva Então a gente tem essas características aí Quando a gente fala Dessas temáticas Eu puxar a sardinha aqui Apesar de não ser a minha área Vale a pena falar que ainda tem um tema Se vocês contaram aí A gente tem 9 temas Na ortopedia O bicho pega, pessoal Sabem o quê? E aí você precisa dar uma atenção especial Testes Ortopédicos Principalmente De membro superior Tá? A gente tem vários testes Isso aqui cai muito Em concurso público A galera cobra muito Então você precisa ficar ligado Para você não cair nas pegadinhas Tchau Pelo sur Pelo sur Vamos lá.